Olá pessoal, aqui é a Carol Paife, segunda-feira, dia de operando, mas hoje não é comigo. Então hoje é o resultado do desafio que rolou na semana passada, quantos pontos você pega no dólar. O nosso querido William Amaral foi o vencedor, 52,5 pontos no dólar, mandou muito bem dos vídeos que a gente recebeu. Se você pega mais pontos no dólar e não mandou o seu vídeo, você perdeu a chance de ganhar um mês de simulador na faixa. Então o primeiro simulador vai para o William, ele que vai ter o direito de operar assim que a gente lançar o nosso simulador, que é o final de novembro, começo de dezembro, a gente ainda não vai divulgar a data, mas assim que puder eu mando para vocês a data. Lembrando, se você ainda não reservou a vaga no simulador, corre que as reservas são só até essa semana. Então entra no nosso site atomeducacional.com.br e reserva qual simulador você quer para você receber um e-mail com uma oferta especial. E se você ainda não começou a estudar, não decidiu ainda ser trader, no final de semana a gente gravou um vídeo sobre a profissão dos sonhos. Realmente é muito bom ser trader e eu acho que vocês deveriam realmente entrar para essa área e vir para a nossa equipe aqui da Atom. Então assistam lá a palestra, quem sabe vocês gostam, mandam bem e começam a estudar. Então vocês conferem aí o vídeo que está no link do e-mail e vejam o que o William pensou para fazer a estratégia dele. E espero que ajude a estudar e logo logo rola outro desafio. Reclamaram, por que não no índice? Calma, a gente fez primeiro no dólar. Agora essa semana a gente solta o desafio do índice. Fique esperto e já vai treinando para vocês também ganharem uma vaga no simulador. Boa sorte a todos e parabéns William, mais uma vez. Boa sorte a todos e parabéns.